Bom dia gente, sábado, agora já são 11 horas da manhã, já tomei café da manhã, já troquei o lençol aqui, que era pra eu ter trocado ontem Fiquei enrolando e não troquei, mas quero fazer um penteadinho aqui pela primeira vez e vou gravar junto com vocês Porque se ficar bom, eu sei que vocês vão perguntar, então já mostra aqui, se ficar ruim, já fica de dica pra vocês não fazer O que a gente vai fazer? Pera aí, vou chamar vocês aqui Vocês vão precisar desses elastiquinhos aqui, comprei ontem Deixa eu ver que cor que eu pego, deixa eu pegar marrom Aqui, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai pegar as primeiras mechas aqui da frente, assim Assim E assim Pronto, ó, dividi, peguei mais ou menos umas mechas que tem aqui E agora a gente vai prender com o elastiquinho Acho que tá meio torto aqui Como ela vai ficar puxada, tem que tirar um pouquinho do cabelo aqui Agora sim, pego o elastiquinho E amarro aqui Quero só ver na hora de tirar esses elastiquinhos Do jeito que eu sou uma pessoa bem calma Amarrou aqui o elastiquinho Agora a gente vai abrir aqui, ó Um buraquinho assim Tipo no meio E vamos passar esse cabelo por dentro Ó E puxa aqui desse lado Eita que não veio todo Aí Vai dar uma arrumadinha Ó, tá vendo? Já ficou assim Agora a gente vem aqui atrás E pega mais duas mechas Vamos amarrar Deixa essas mechas aqui tá grossas Tirar um pouco De novo Faz aqui um buraquinho E passa a mecha por dentro Aí dá uma arrumadinha, ó Vai ser fazendo até quando você quiser Eu acho que vou fazer só mais uma aqui Eita que tá tudo escuro Vocês não tão vendo nada Eeeh, tutorial bom Tá vendo? Por isso que meu canal não é de tutorial Pegar mais aqui Mais duas mechinhas Agora prende Aí abre E passa O mecha por dentro Dá uma puxadinha E tá pronto Menina, gostei Até você pegar a prática A primeira vez nunca vai ficar perfeito Pelo menos comigo Nunca fica perfeito Mas depois A gente vai se aperfeiçoando Vamos ver na hora de tirar Se vai Não vai ser um estresse Porque daí não vale a pena, né? Mas gostei, ó Ficou bem bonitinho Que daí dá uma diferenciada Que normalmente eu gosto De prender essa parte aqui da frente Pro cabelo ficar solto, né? Porque quando o fran Já começa a cair na minha cara Já começa a me irritar Mas gostei, ó Está muito escuro Tentando clarear Pra vocês verem melhor Fica assim, ó Agora talvez eu clarei demais Curti Gostei Esse cabelo Que é caso de amor e raiva Desde que eu falei Que eu ia cortar ele Ele tá ficando maravilhoso Então esse é o segredo Se o seu cabelo estiver feio Fala que você vai cortar ele Que aí ele fica bonito E eu não tô fazendo nada diferente Inclusive faz tempo Que eu não faço hidratação E olha aí Só shampoo e condicionador Olha que beautiful Que tá esse cabelo Vai entender Entendo Esse é o frio também Ele é igual do frio Acho que eu vou passar aqui na frente Tá cheio de frio Dá pra ver aí Aí tem esse produtinho aqui Que ele também é protetor térmico Que eu uso pra poder secar o cabelo Mas ele é antifriz Aí você vem aqui, ó Passar um pouquinho aqui Ficou bonitinho Gostei É isso Então agora já daqui a pouco Vou preparar o nosso almoço E a gente vai sair Vocês vão acompanhando o rolê aí Então é isso Até daqui a pouco Alguns momentos depois Agora são meio dia e vinte e cinco E vou começar a preparar o nosso almoço Nosso almoço vai ser diferente de hoje O do Vinícius vai ser carne Com batata doce na airfryer Aqui Congelada Aí eu coloco ali na Aqui na airfryer Com um fiozinho de azeite e sal E Também teremos Legumes congelados Isso vai ser o almoço do Vinícius O meu vai ser macarrão com sardinha Sardinha não Atum Preferi fazer macarrão Como eu não sou muito fã de Carne Então eu não faço muita questão Eu tava pensando, mano O que que eu faço? Ovo Então vai ser Atum Que tem muitos atuns aqui Inclusive eu já fiz essa semana Pra mim E ficou maravilhoso E eu vou usar com esse macarrão Aqui Esse daqui Que é tomate Espinafre E E só Tomate espinafre E macarrão normal Bem gostoso Então é isso Vou preparar aqui Quando tiver pronto eu volto Porque eu não tenho o que mostrar Na verdade Porque aqui eu só vou colocar a batata Agora na airfryer Com um pouquinho de azeite E sal Minha água ali tá cozinhando E os legumes Eu só coloco um pouquinho de manteiga Manteiga na frigideira E um pouquinho de sal E pimenta do reino E é isso Espero dar uma salteadinha E o bife frito com manteiga também Um pouquinho de azeite Sal E pimenta do reino E agora meus filhos E aí E aí E aí Almoço pronto O meu aqui maquiarrão com sardinha Coloquei um pouquinho de queijo Ficou assim, ó, perfeito Aqui é o do Vinicius Tinha dois bifes Aqui é o legumes e a batata É isso, bora almoçar Agora já são meio-dia e quarenta e nove Nossa, foi rápido o almoço hoje, hein Comecei era meio-dia e vinte e sete Vinte minutos Estamos almoçados, já se trocamos Let's go O Vinicius já vai testar a blusa dele Pra quem não assistiu o vlog de ontem Ele comprou essa blusa aí chorando Porque ela... Ó, e a parte de baixo a gente vai testar agora Pra ver se a blusa é boa Mas falei pra ele Se eu paguei essa aqui Vinte euros na Shein E a minha nem é impermeável nem nada Eu já com zero graus aguento Imagina essa Mas você tem uma camiseta de manga curta, ó Só tá com essa daqui Eu vou fazer o teste agora Se ela servir só com essa E ela é meio de chuva também, né Meio impermeável, tá vendo Aí eu falei pra ele Tinha lá uma sem touca Essa aqui que eu comprei branca É sem touca E é muito ruim Só que a diferença de com touca Tava vinte euros a mais Falei, não Eu compro uma touca à parte Importância não Mas com touca é muito melhor Porque tá chovendo Você só coloca Igual aqui Quando a gente chegou Eu acho mó estranho Porque aqui é difícil você ver As pessoas com guarda-chuva O povo usa só capa assim, ó Porque não é capa, né? É uma blusa Vai se entender Então a gente vai Com o Furama Pra ver se achar As promoções de panela Que a gente viu aquele outro dia Nossa, não tem ninguém na rua, cara Peguei Eu que fechei Gente, deixa eu mostrar Uma coisa pra vocês Programa gastronômico Quer dizer, de gourmet, entendeu? Programa gourmet De festa de fim de ano E essa aqui é de um restaurante Do lado de casa E aqui tem tudo O que que eles Vendem nesse dia Então aqui, ó Tem pão surpresa Chacuterri 60 sanduíches E se a galera Não quiser fazer ceia Eles mesmos Eles compram Isso Eles montam a ceia Comprando, entendeu? Não cozinha Aí aqui, ó De... Esse aqui é de chacuterri Poisson Que é peixe Surpresa misturada Enfim Brioche Essa parte Esse aqui eu acho Que é tipo petisco, né? E... O que que é isso aqui? O que que é isso? Não sei Pra cá tem mais os pratos, ó Que eu vi um comentário De uma amiga Falou Bru, faz uma ceia Inspirada no que os franceses fazem Mas não faço a mínima ideia Do que que eles comem na ceia Inclusive no dia lá da festa Que a gente foi lá Francesa A fantasia A menina perguntou pra mim O que que a gente Normalmente come no fim de ano E eu falei Tipo, arroz Tem uva passos Maionese Não, não, não Pelo menos o da minha família, né? Ela é diferente Então aqui eu não faço ideia Porque a amiga dela tem um restaurante Aí ela queria ideia diferente Ai, opa É isso É isso que tem No fim do ano Vamos lá Filé De De bezerro Magrê Filé de Veado Só umas carnes óticas, né? Como podemos ver Filé de Chegamos na Conforama E só dizer uma coisa Está lotada, menina Quase a gente não acha vaga Para o estacionamento Nossa, cidade está tudo vazio Acho que o povo está tudo aqui Vamos ver Vamos já direto na panela Que é pra lá Vamos ver a hora da verdade Poxa, onde que ela tinha entrado? Aquele dia Nossa, tem que dar a volta Pai, né? Sada, hein? Era pra estar indo reto ali, ó Ó, faz tempo que a gente está querendo Umas banquetinhas dessas Para colocar lá embaixo Do nosso balcão Mas elas são muito caras E olha que está na promoção Varia entre R$120,00 O que eu quero Ou é nesse estilo Ou nesse daqui, ó Que eu acho mais bonito Só que na versão branca É esse que está mais barato Normalmente é esse o valor aqui R$190,00 Cheio, cheio, cheio Não entendi Chama Taburri Taburri de bar É linda É verdade Tava bem aqui, ó Já foi tudo vendido já Acabou o estoque É que a cor A cor era feia, né? Mas o valor Eu acho que era meio assim, ó Meio Marrom Meio Meio roxo Acabou, galera Fim de estoque Olha o valor Que já está de novo Vinha, tipo Dez peças Era assim, ó Ó, tem uma ali atrás Só que não é tefal, né? Era da tefal Que a gente tinha visto Não sobrou uma Aqui, ó Não era É tipo isso aqui Nossa, olha a diferença Essa aqui só vem Três peças por R$60,00 Tava saindo quantas peças? Dez peças Dez peças por R$45,00 Olha aqui Opa minha, né? É, galera Sateada Entrei no da Senshout Tá saindo R$80,00 O mesmo kit Só que ele é todo preto Aquilo lá Ele era meio roxo Aqui tava R$45,00 Mas parte, né? Por isso que tem que pegar Na hora que vê Bom, agora a gente vai Aqui na Darty Darty Pra ver se tem alguma Promoção Olha Eu tô vendo o povo Saindo da loja Sem sacola Então não tem, não Quem disse que a gente Não achou Dez peças Por R$45,00 Mas era R$60,00 Não era tão caro Black Friday R$45,00 Mas achamos Não sei se é preta Ou se é aquele marrom Será que era essa que vinha mesmo? Aham Mas você entendeu Que dez peças Sim, aqui vem um troço Não sei se é igual Eu pensei que era assim Ó, vem uma, duas, três, quatro, cinco Não Cinco Seis, sete Oito, nove, dez Acho que é isso Ah, sacanagem Contar prato e escumadeira, né, mãe? Tudo bem No caso, confundimos Esse daí que passou Que isso aí é a cor preta, né? Então, resumindo É a cor marrom Que tá na promoção mesmo É a café É É a cor café Também, lá da outra Tipo, a diferença Só é o dobro Apenas Tipo, esse aqui tá R$45,00 Você tem ideia A mesma panela Ele passou ali É R$90,00 O Vinicius ficou tipo Como assim R$90,00? Não, é R$45,00 Aí ele veio aqui E conferiu Que é a cor café Que tá R$45,00 Olha que preconceito Com a cor café Te amo, sua linda Tá vendo? O trânsito na França É doido Eu posso provar Quer dizer, não mais Porque já chegou a nossa vez Mas, gente É carro que vai pra cá Carro que vai pra lá Carro que vai pra cá Carro que vai pra... Gente, é muito doido Muito doido Olha lá Carro vindo pra cá Aí abre ali Você tá doido, menino Aí não para de vir de lá Aí a hora que ele para lá Vem aqui E nem você fica duas horas parado Esperando Vai, amor Já vai enfiando Duro que você... Aqui que parou Olha lá Aí os carros pararam ali no meio Pra poder virar É doido, menina Doido, doido, doido Estamos aqui no supermercado Oxã E, gente, ó A mesma Só que é preta A preta é mais cara Fiquei chocada com isso Ó De R$124,00 Menos 40%, R$74,00 Linda Que panela, véi Maravilhosa, né Pra aposentar Aham Aí solta o cabo também Vira uma forma Uhum Fazer uns bolão Aí tem vários aqui, ó O pó que eu quero deixar na geladeira Na lava-louça No forno Colocar tudo assim Pra poder guardar Ocupa menos espaço Maravilhosa Aqui Olha os temperinhos Eu queria que a galera em casa Tivesse uma noção Do peso dessas panelas É muito, cara Muito pesado Uma tampa Deus santo É muito É muito nossa cara Quebrar isso Eu sei Figura Eu sei Ó o meu esmode Arrancando tudo Bruna sendo Bruna Mas tá saindo passinho Tô tentando convencer O Viníci de comprar Uma Coturno Pra ele já tem um tempo Ah, não Mas essa aí não gostei não Foi o que você pegou O estilo dela Como é que ela ali é bonita Seja um trem Porque não me matar Pra colocar Sacanagem Deveria ter zíper do lado Esses sapatinhos também Eu acho lindo Olha esse aqui Que gracinha Ai Ó Eu acho muito style Esses sapatos Vemos uma loja de sapato agora Vamos ver sapato Pro Vinícius Que agora ele Quer ver Coturno Pra ele Vamos lá Vinícius vai provar Tem uns com zíper Do lado Essa carinha aqui também Na Xem O povo acha que a Xem Me patrocina Mas não gente Eu não ganho um real da Xem Eu vi A gente viu uma com zíper Por 25 euros Aqui tá saindo Essa daí é 40 E as outras Essas 60 É que o Vinícius É que o Vinícius Não tem elasticidade Entendeu Pensa que as minhas Não tem zíper do lado Pega com zíper Meu filho Por que você comprou um negócio Que é ruim de pôr no pé Porque eu consigo colocar de boassa Eu não sofro De boassa De boassa De boassa Essa aqui Olha a situação Tem esse tênis O Vinícius Ó Esse daqui ficou assim Mas confesso que eu achei Que ia ficar mais bonito Vai provar outra Essa outra tem zíper É menos stress Mas essa tá 40 Só queria dizer Que eu não curti não Não curti gente Achei que ia ficar Não, não é dobrada É por dentro a calça Não gostei não Imaginei que ia ficar Mais bonito Tá vendo Ainda bem que não é provou Que eu ia comprar Pela internet pra ele Eu não curti não Acabamos de chegar em casa Deixa eu mostrar pra vocês A gente passou na Max Eu acho que eu nem mostrei Pra vocês né Uma loja que é tipo A nossa Só que bem maior E aí a gente comprou Esse Organizador Pra poder colocar lá No banheiro Que a gente comprou dois Porém os que a gente comprou Não vem furo embaixo Aí toda hora Tem que ficar Tomar banho Esvazia Tomar banho esvazia Esse aqui vai ser Muito mais prático Aí eu uso aqueles dois Lá pra colocar Pra organizar Ali no Ai onde fica a máquina Esqueci o nome Lavanderia Aí compramos dois Pra colocar shampoo Achei Eu tô virando uma Degustadora de Cheetos Aqui na Fran Provando todos os tipos Diferentes Isso aqui eu nunca vi Eu acho que vai ser igual Salgadinho normal Becon 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 Não Cebolitos Enfim É de Anel de cebola E agora A nossa panela Vamos abrir juntos Hora da verdade Então aqui temos mais uma escumadeira Espátula Aí vem esse tipo tampa Ah verdade Não tem tampa Essa panela Isso aqui é a tampa Da panela Aí vem uma média Uma pequena Gente peraí A gente vai acarcalhar Tá azedo? Não Olha que tá não Nem azedo não O marido de vocês Também é assim Porque o meu Ele não sabe Quando as coisas Tá estragada Aí adivinha quem é A degustadora Não é ele O top Que quando cheira Já sabe O gosto Tá vendo Como a gente pega as pessoas No Ele só tem o olfato Ele é seletivo Né amor Nossa é a panela É cara de pau Ó E já vem O legal é que já vem Esses negócios aqui De isopor Eles vendem também O de Pano Mas como já veio Eu vou usar o que veio Né Não sou besta De comprar de novo Ó Ele é assim Pra você não arranhar A panela Então vem essa daqui Que é um pouco menor Mas ela é super alta Aí vem essa outra Aí pra você guardar dentro Tá vendo Vem esse negócio Aí essa outra aqui Que é um pouco maior Também é super alta E olha a cor Ela é marrom Ó Dá pra ver a cor aí Ela é um preto Com Dourado Dourado não Meio bronze né Gente eu tô vendo Que tá na câmera mesmo Eu tô olhando aqui Fora da câmera É um preto Com brilho Com brilho É isso E tava saindo tipo 40 euros mais barato Não era 40 euros mais barato Aí vem essa frigideira Um pouco menor É linda Cara Aí essa outra Um pouco maior Colocar do lado Da minha cabeça Amiga Que as frigideiras São todas altas Ó Ó E essa aqui é a menor Deixa eu ver a altura Cadê o cabo Mostra pra galera E aí vem um cabo só Pra todos Aqui ó Aqui você abre Coloca aqui E aperta Pronto Aí quando você quer usar o cabo Pra colocar na outra Você tira E pronto Vamos queimar elas Vamos Colocar aqui por enquanto Isso que é as tampas Que você pode guardar Dentro da geladeira também Que na caixa tá escrito Ah a panela Vem sem tampa É essa é a tampa Mas aquelas que a gente comprou Também veio sem tampa Você lembra né A gente tem que comprar separado Mas essa é a tampa Como assim essa tampa É ó Pra você colocar dentro da geladeira Aí cobra Vira tipo uma vasilha Tá vendo Ó você pode usar Dentro da geladeira Você fechar Dentro do forno Em cima da mesa Que pode ser como uma Travessa Massa Agora que eu entendi a tampa Agora vai ficar top Agora minha ceia É uma tapo air Uma tapo air De panela Pronto Agora que às vezes eu vou falar Ai porque tem gente que acha ruim Quando você coloca a panela Em cima da mesa Só não dá pra levar pros outros né Não Jamais Tapo air já fica bravo Não ia ficar com a panela E essa aqui ficou certinho Essa aqui é um pouco da maior Essa aqui é da pequena E fecha certinho Top né cara Adorei Perfeito É isso galera Nossa nova Aquisição Abri o salgadinho aqui Igualzinho Cebolitos Igualzinho Pelo menos o gosto Eu não lembro da aparência Já tomei banho Tirei a maquiagem Deixa eu mostrar pra vocês Que eu comprei lá no mercado também Comprei velcro E botões De pressão Pra poder colocar Nesta minha calça Que vocês deram a dica Que o zíper quebrou né E eu não consigo tirar o zíper Porque o zíper O de aço vem até aqui embaixo E como eu disse pra vocês Eu não herdei esse dom da minha mãe Porque quem arrumava minhas roupas Quando tinha que apertar Trocar de zíper Era a minha mãe E vocês até falaram Eu vou poder procurar Uma costureira aqui Pra poder fazer isso Mas gente É muito caro aqui Muito caro Por exemplo Eu paguei nessa calça aqui 15 euros Se bobear até menos Na promoção Na Shein Pra poder fazer aqui Na minha cidade Só trocar o zíper Eu vi Eu passei em algum lugar Que eu tinha visto Que é no mínimo 20 euros Dependendo né O zíper que tem que ter Opa Tem que aguei O zíper que tem que ser trocado Então assim Vai ficar aí por volta De uns 25, 30 euros Sendo que eu posso Comprar duas calças Então eu vou recuperar Esta daqui Colando Aí eu não sei O que que eu faço Vocês deram tanto dica Pra poder colocar O botão autocolante Tanto o velcro Eu acho que eu vou colocar O botão Eu acho que vai ficar melhor Que daí eu costuro O botão De um lado do zíper E o outro aqui Entendeu Vamos ver se vai dar certo Galera Tomara que sim O que eu fiz Cortei o zíper A partinha que tava aqui Porque tanto o botão Não ia conseguir prender De uma parte do zíper Ia ficar só a metade Costurado o botão Mas agora que eu cortei Aí ficou esse espaço Agora vai dar pra colocar Perfeitamente O Negócio aqui Que eu esqueci o nome Como eu já comprei Vou testar Mas vai acontecer Eu ter que colocar o botão Eu tenho duas opções né Onde que eu vou fazer Eu tenho cola também De colocar no tecido Mas eu vou passar essa cola E costurar Porque pode ser que não segure essa cola Porque ela cola coisa específica Eu lembro que uma vez Que eu tentei colocar alguma coisa No meu vestido E ele não costurou Eu acho que ele não cola jeans Acho que eu já vou direto pra costura mesmo Bom Por fim Acabei colocando o velcro mesmo Usei essa cola aqui E eu acho que vai grudar Vamos ver depois Por quê? Eu não tenho nenhuma linha Da cor da calça Aí eu comecei a costurar o botão Aí começou a aparecer Tudo a cor preta Aqui Isso aqui é só eu puxar Que eu já cortei Mas aí ia ficar muito feio Então se não der certo Essa cola aqui Eu vou ter que comprar Uma linha Dessa cor aqui Da cor da calça Pra não aparecer As gambiá Que a gente faz E esse aqui é o Zipper Que eu tinha cortado Agora o senhor Vinicius Vai preparar o quê? Um Cachorro quente francês Pra gente comer E aí vocês vão ver Como que é o cachorro quente Galera Vou tentar ensinar pra vocês Aqui o dog francês É diferente de tudo Que você já viu Eu quero muito que você faça E fala pra mim Se é top ou não Você vai precisar De uma baguete Ou de pão francês Pode ser pão francês Tá? Salsicha Eles usam a de Frankfurt Mas você pode usar Do Brasil que é top A do Brasil é deliciosa Queijo ralado Perfeito? Farinha Farinha Manteiga E leite As quantidades vão estar Na descrição do vídeo Tá bom? Então vai lá Primeira coisa que eu vou fazer De acordo com o tamanho Da salsicha Esse é o tamanho Da salsicha Então eu vou cortar O pão um pouquinho maior Tem que deixar Mais ou menos aí Dois dedos Pra cada lado Da salsicha Aqui Então como já tá Mal vendo aqui Pega a faca Própria de pão Já tá mal vendo aqui Então vai Esse deu certo De ser na metade Então ó Aqui vai render Dois dogão Certo? O primeiro passo É você cortar o pão Tem o jeito francês De cortar o pão A gente não corta ele Do lado A gente corta ele Em cima Onde tem esses Rainhos aqui E a gente Pula dois dedos Coloca a faca E a gente Vem descendo Até ficar dois dedos Embaixo Ó a gente Bem vindo A gente vem vindo A gente vem vindo Opa Chegou Então esse é o primeiro ponto Ó É abrir o pão Aqui assim ó Pra gente ver Então vou fazer isso Com o outro também Já cortei os dois Se você quiser um dog Menos calórico Você tira o miolo É o que eu vou fazer no meu Você quer o seu com miolo Ou sem miolo? Você não sabe Eu não como miolo Salsicha gente É a manha que vocês tem Ferver a água Deixar lá Tirar todo o corante No caso Essa daqui não Tem corante Ela já vem sem Eu acho que tem uma lei Na França Que é proibido o corante É porque toda vez que a gente ferve A água sai branquinha Nunca sai do corante Então vocês vão ver agora Aí ela é pálida Olha como é que ela é Pálida Da minha cor Não, mas tá bom Vamos lá Então Colocar água pra ferver aqui E agora ó Esse é o segredo do francês E vocês vão entender Se ficar igual Que eu como Eles comem o dog Ao invés do purê Em São Paulo A gente usa purê E tem lugares Que eu sei que não usam Mas aqui eles usam Bechamel Se você não sabe O que é o bechamel Você vai entender Cremosidade Show Pra começar Estou esquentando a panela E eu vou colocar 25 gramas de manteiga Ou margarina Se não tem manteiga na sua casa Pode ser margarina Então eu vou deixar ela Dar uma derretidinha boa E agora ó A gente pega uma Opa, deixa eu baixar de fogo Agora a gente pega Farinha 25 gramas O mesmo tanto de manteiga E a gente peneira Ela aqui na panela E agora que ela tá peneiradinha A gente só vai misturar ela bem Com toda essa manteiga E como a Bruna foi Com aquele fuê Ia derreter Só quer pegar um negócio De plástico Pra mexer com fogo Então aqui ó É farinha gente Se a gente já continua agora Vai ficar um gosto De farinha da pega Então tem que deixar Essa farinha dar uma cozinhada Só que não pode parar de mexer Ela vai ficar uma farofinha E agora a gente vai colocar 300 ml de leite O ideal é não parar de mexer Nem se for indo devagarzinho Porque a hora que pega A consistência é de uma vez Agora eu vou colocar um pouquinho Antes que começa aqui Da fervura e tal E ela começa a chegar No ponto muito rápido Eu vou jogar Pimenta do reino Ou pimenta dessa branca aqui A gente vai dar um toquinho Eu vou jogar também Aquele toquinho de sal Pra realçar o sabor E um toquinho de noz moscada Eu gosto muito de noz moscada Gosto mesmo E agora a gente vai ficar mexendo E ó como é que já engrossou O tempo de eu colocar o tempero Já tá bem grossinho Eu acho que essa porção Dá pra dois dogs Duas vezes Fazer duas vezes eu acho E aí galera Ó como é que já começou A pegar uma consistência Aqui de bechamel Ó De molho Ele já vai virando um creme Então eu já baixei o fogo E agora Eu vou jogar Você vai jogar O queijo ralado Eu como tinha um parmesão Aqui que já tava ficando duro Eu vou usar ele Pra não perder Mas você pode usar O queijo ralado Então vamos lá A gente vai mexer agora Até esse parmesão Derreter ali dentro Então gente Dá uma olhada Dá uma olhada A consistência Que fica isso aqui Lindo Parece um creme branco Parece um creme branco Então ó Tirei do fogo Vou deixar ele aqui Olha a salsicha Falei pra vocês né A água sai transparente A mesma cor da água Que a gente com Tá fervida também A salsicha E agora a gente vai fazer O seguinte Pra eu não queimar Minha mão Pra eu não soltar nada O que você quer Olha aquele pegadorzinho Que você tem Ah aqui ó Hehehe Molecos Então ó Primeiro passo A gente vai pegar esse pão A gente vai abrir ele E colocar a salsicha dentro né Padrão Não molho primeiro não Não Com certeza Então ó Salsichinha Dentro Peguei o pão Dei uma abridinha aqui ó E ao invés de ser purê A gente vai colocar o bechamel Ah tá quente Inclusive falei pra senhora Camila Camila é do Rio E aí O cachorro quente É totalmente diferente De São Paulo De São Paulo vai purê Muita gente acha estranho Pão com purê Gente Eu de início A gente arranca salsicha E só come pão com purê Purê é incrível Pão Melhor coisa Que inventaram Não tem como ser ruim Aí a gente vai fazer Uma noite Do cachorro quente Paulista versus carioca Vai ser demais É isso Agora você vai cobrir todo o dog Com creme bechamel Opa E a gente dá o último toquinho aqui ó Só que o deles assim É besuntado É que a gente deu uma reduzida no molho Porque fica Chega a ser enjoativo Mas assim É puro Bechamel Puro bechamel O povo fica até meio mole Eu fiz aqui um quarto de receita Que o francês faz Ó Tudo isso aqui que a gente fez Eles iriam usar Pra um cachorro quente só Né não? É muito É muito Tem dia que eu almoço Cachorro quente Aí fica o dia inteiro Passando mal Não Também não Mas tipo assim É uma bela de uma refeição Um dogzinho simples No Brasil não me enche Tem que ser o completão Cheio de molho Com uma cocona Aqui não O dog simples já me Que é muito joativo O molho bechamel Não vai botar aí Pra queimar panela Meu Deus O bechamel ficou maravilhoso E agora ó Que ele tá aqui A gente vai Vamos pegar queijo pra lado Queijo que derrete Pra poder gratinar Vai dar esse toquinho aqui ó Ah moleques Ah moleques E aí ó O francês Ele deixa o dog pronto Até esse ponto aqui Vocês acreditam? O cara não faz na hora Porque não dá pra fazer o bechamel Ficar pôno Pôno no meio Ele deixa assim Um monte pronto E aí você pede Ele faz exatamente isso aqui ó Ele pega Bota para gratinar E põe no forno Prontinho Quando tiver gratinado Eu volto aqui Alguns momentos depois E tcharam Gente Colocamos o queijo raclete Em cima Pra poder derreter Tá um fedor Mas desse aí Desse raclete é mais que o normal Deus santo Tá muito fedor ainda Vocês não tem entendendo Tomara que eu não tenha estragado o dog Quanto você acha que pesa um dog desse amor? Muitos Ó Você não tem ideia Quando eu almoço isso aqui Puta refeição Os que você colocou Metade do molho que eles colocam Ó Vou parar Vou parar 300 gramas só? Caraca Você achou que era um quilo né? Não Eu achei que era um quilo Gente aí Mas pra mostrar pra vocês o dog Ó Ó A crocância E a cremosidade Esse aí não perde nada Não fez o queijo Mas ele é assim Extremamente Com muito 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 É o dobro do que a gente usou E aí amor Bom O dog daqui é muito bom Acho que não tá gravando E a única parte que me deixa meio frustrado É que o dog sai desse jeito né E aí o pessoal pergunta O senhor quer com mostarda ou com ketchup? Aqui não é com um dos dois Ah ketchup Faz assim ó Acabou Acabou No caso era pra pôr o ketchup né Tô esperando Esfriar Isso é muito quente Eu prefiro o dog de São Paulo né amor Ah sem dúvida né bebê Igual Isso aqui era pra almoçar pra galera em casa Mas é bom E eu amei essa salsicha É mais parecida com a nossa Foi a primeira coisa que a gente comeu em Paris Já vou encerrar este vlog Antes que eu me esqueça Já consegui tirar um aqui ó Velasquinha Achei que ia precisar cortar Mas não precisa não Só puxar assim ó Com delicadeza Ele sai Falta só mais um Delicadeza tá Prontinho galera Nossa o cabelo não ficou agora Ai que linda Nossa achei que tá doendo aqui na frente Aqui ó Acho que talvez apertou muito Talvez Nossa ficou belíssimo Belíssimo Ó toda vez que eu saio No frio Cabelo solto Ele volta Embucha assim ó E pronto Tá desembaraçado de novo Começa aqui por baixo Tcharam Atrás é onde mais dá nó Então é isso galera Já vou encerrar esse vídeo por aqui Espero muito que você tenha gostado Tirar só o brinco aqui Pra dormir Não consigo dormir com brinco Grande assim não Quando é pequenininho eu consigo Então não esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal Um beijo E até amanhã Tchau Tum 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 Tum-tum-tum-tum, tum-tum-tum-tum.